O homem do campo tem que morar e namorar o campo. Eu comecei no arado de boi, na Noruega do Sul. Cortando na foice e no machado. A gente tinha três mudas de roupa quando chegamos aqui. E depois disso tudo, fomos encarando, fazendo. Mas graças a uma companheira forte que eu tinha aí que encarava, junto, então a gente venceu. Foi vencendo uns parados difíceis. Então trabalhamos dez anos e compramos 200 hectares. Olha, a dor da saudade foi muito grande no início. Lembrando de pai, de mãe e dos amigos. Da terra natal, do conforto, da energia elétrica, do telefone. Hoje, você está sentado aqui no escritório, você está sabendo como é que a máquina está trabalhando no campo. Enquanto não está colhido, não está salvo. Ontem mesmo, o sol, já sei quando estava colhendo, deu uma tempestade aqui, começou a cair umas pedras. Eu quase chorei. Digo, meu Deus, agora que é só colher, está vindo pedra. Essas plantinhas que estão germinando, trazem esperança para o homem do campo. Disso aqui, saem os empregos que nós damos aqui no campo, os empregos das indústrias, e matam a fome da população do mundo. Então é daqui que sai o sustento de tudo. Quem quiser a coisa certa, usando a tecnologia, preservando o meio ambiente, fazendo o bem feito, com amor, com capricho, com Deus na frente, eu acho que vai embora. E aí E aí E aí